A Casa Branca apresentou hoje o plano para doar mais de 55 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. América Latina e Caribe, incluindo o Brasil, vão receber 14 milhões de doses. 75% dos imunizantes serão distribuídos por meio do Covax Facility. O restante será destinado a países classificados com prioridades regionais pela Casa Branca.